E o TCP, por exemplo, a gente fala do terceiro comando puro. O que o terceiro comando puro está entrando é num fenômeno muito novo que a gente ainda está estudando. E alguns pesquisadores já chamam de narcopentecostalismo, que seria a mistura do tráfico com a igreja. Glauber, hoje, nas comunidades, a igreja é muito importante, mano. As pessoas que tiram a importância da igreja para manter uma comunidade unida e para manter uma comunidade funcionando, ela está viajando na maionese. Porque, cara, hoje a igreja, ela talvez seja a que mais organiza a vida da população mais pobre de periferia. Eu moro na periferia, pô. Eu sei o que eu estou falando. São igrejas que, mano, dão a cesta básica, que faz o cara prosperar, que tira o cara do vício, certo? O tráfico também é um regulador de vida dos outros, porque tem a arma, tem certas leis, tem a proteção que ele faz. O TCP juntou essas duas coisas através do peixão. Saca? Sim. Então, antigamente... Complexo de Israel, né? Complexo de Israel, que são várias comunidades que, pô, ele colocou o nome... Na caixa d'água tem a estrela de Davi. Não necessariamente que é cristão, mas assim, é tudo misturado. O que que acontece, cara? Antigamente existia a metanoia. O que que era a metanoia? Era a conversão no mundo do crime. Você era criminoso e se você se convertia, você largava tudo que existia no crime e saia fora, mano. Tua vida no crime acabou, você vai andar com Deus. Hoje, o que que o narcopentecostalismo fez? Você se converte e continua no crime. E aí você tem uma retórica de que você tá cumprindo uma missão estando no crime. Pois é. Saca? Então, tipo assim, a religião, ela não salva mais o cara do mundo do crime pra andar numa ética fora desse mundo. Não. Ela tá justificando hoje uma missão dos caras de dominar aquele território. Enquanto a partida pra população, tá lá. Você não tem mais filme adulto no Gato Net. Você não tem mais baile funk na porta da sua casa porque o cara não consegue dormir também por causa do baile funk, entendeu? Morador. Os cultos são patrocinados. Você tá dando lá, tem paz do senhor. Alguns lugares não podem vender mais bebida. O cara não pode ficar na madrugada bêbado. Periferia. Qual que é um dos maiores problemas de periferia, mano? Cachaça, brother. Cachaça, Glauber. Glauber, cachaça é a droga do pobre, cara. No Brasil, com 10 reais no bolso, você toma dois corote. Vai embora bêbado, dando litro e meio de pinga. Quantas famílias não foram destruídas por causa de cachaça? Aí o cara vai lá e proíbe a cachaça. Só quem toma cachaça aqui, quem vender cachaça tá ferrado. É Coca-Cola. Sacou? Você melhora a vida da família, cara. O cara não bebe mais. Ele tem que parar de beber. Então, são nuances que são prejudiciais, de fato, porque você tá sendo controlado por outras pessoas. Mas são questões que você... Quem começou com isso no Rio de Janeiro foi o Fernando Iguarabu. Fernando Iguarabu foi um cara que ficou 16 anos à frente do morro, mano. Foi o cara que mais tempo ficou na frente do morro, no Morro do Dendê. E dizem que ele ficou no Morro do Dendê todos esses anos, exatamente porque ele era extremamente autoritário e extremamente evangélico também. E muito certinho com os costumes e com as coisas que ele colocava. E aí, o que acontece, mano? Você acaba tendo um controle que o Estado já largou faz tempo. E isso aí acaba fazendo os caras ganhar um espaço ali, tá ligado, mano? E aí, velho, isso é um bagulho que não... A mistura de religião com o crime é uma parada que é sinistra, mano. É sinistra, é sinistra. Ali o... Ah, o Fernando Iguarabu. Você tava falando do Fernando Iguarabu. Isso, exatamente, mano, do Iguarabu. O Iguarabu proibiu filme adulto no Gato Net. O Iguarabu proibiu baile funk. Ele expulsou terreiros, uma intolerância religiosa pesada. Expulsou vários terreiros do local. Tem uma história dele muito interessante que ele tinha umas paranoias assim. Ele viu uma galinha preta pulando no quintal dele. E ele fez todo mundo sair pra caçar quem era o dono da galinha preta que ele queria tirar a vida do cara. E o Iguarabu era parceiro do Batoré, que era matador do Adriano da Nobre. Como é que os caras vão interagindo, entendeu, velho? Como os caras vão se misturando. Então, o Fernando Iguarabu foi considerado o primeiro traficante evangélico mesmo. O primeiro narco-pentecostalista que tem no Rio de Janeiro. E ele ficou muito tempo no poder. A cara diz que 16 anos, se não me engano, 15 anos e 16 anos. E falou dessa intolerância religiosa, o Manovaldo pediu a palavra. Eu já até sei que ele vai falar nesse sentido. Vai, Manovaldo. Representa. Eu ia contextualizar, eu ia falar sobre isso, porque falaram no chat também. O Complexo de Israel, você falou, eles impõem algumas proibições, né? A cachaça, o baile funk. Só que com isso também vem junto a intolerância religiosa, né? Você não tem liberdade, irmão, se você quiser seguir outra religião, você não tem essa liberdade. Foram fechados diversos terreiros que moram em comunidade, sabe? Eu posso me considerar macumbeiro, né? Eu falo esse termo assim, né? O pessoal fala espírita, mas na verdade, né? Você cultua matrizes africanas. Certo. Então, isso foi, vários diversos terreiros foram fechados, quebrados. Onde eles vão, eles entram, eles quebram os terreiros, quebram as imagens, botam tudo no chão, toca fogo. Então, assim, isso pra quem acredita, né? Enfim, é uma situação muito delicada. Porque com as proibições boas, né? Que é a não-baile funk, proibição de cachaça, cerveja, isso também acaba podando quem deseja cultuar outro tipo de religião. O ponto, né? Que sempre foi muito forte nas comunidades tomando voto. Até os anos 90, você só encontrava traficante da Umbanda, do Cano Black, né? Fechamento de corpo, aquelas coisas, né? O filme mostra isso, tá? Cuidadinho, né? Tem muitos, tem... A gente aqui no podcast recebeu, recebemos alguns colegas, alguns camaradas, né? Que falaram sobre traficante usando guia, fio de conta e, pô, diversas situações. Antigamente era algo que era pro pessoal pobre, né? De periferia, da comunidade. Hoje em dia, ficou mais elitizado, digamos, ou gourmetizado, digamos assim. E tá vendo essa proibição dentro das comunidades. É, o que o Joel levantou sobre aquele controle social, né? Que a igreja faz, e pontos positivos, tem esse ponto negativo, né? Da mesma forma, a intolerância do cara que cultua a religião de matriz africana, né? Umbanda, se proibir a igreja evangélica ali numa comunidade dele, né? Então, o culto religioso não tinha que estar nessa história, né? É, na verdade é assim, ó. Aí que tem um... Você falou da matriz africana, acho que é importante a gente dizer isso daqui. No final do século XIX, início do século XX, a maioria dos terreiros ficavam no centro do Rio de Janeiro. E esses terreiros, houve uma lei municipal que expulsou esses terreiros do centro e os terreiros foram pros morros. E agora há um elemento contrário dos caras expulsarem os terreiros do morro e irem pras regiões mais de classe média onde tem as pessoas brancas que estão agora exercendo o culto e tá adentrando cada vez mais na classe média as matrizes africanas. E é muito doido isso daí, cara, porque, por exemplo, até o início dos anos 2000, você entrava numa comunidade do Rio de Janeiro, quase toda a comunidade tinha o São Jorge pintado. Que é nada mais é que o secretismo de algum... O São Jorge sempre foi um cara que circulou entre a Umbanda, a religião católica. E depois, quando o neopentecostalismo chegou, aí há essa questão da destruição dos símbolos, de outras coisas e tal. E, cara, realmente essa intolerância religiosa é muito pesada. Tem até um grupo que, na época, no Rio de Janeiro, quando os caras começaram a quebrar terreiro, tinha um grupo que fazia isso. Que era recrutado, que era o bonde de Jesus. Era um grupo que era recrutado pra fazer esse tipo de trampo. Pegaram aí no terreiro e destruir o terreiro inteiro e falar, ah, não é? E aí os caras escreviam na parede, Jesus é o dono do lugar. Porque um dos lemas do CCP é, Jesus é o dono do lugar. Então até em boca que você aparece lá, boca de fumo, tá escrito lá, Jesus é o dono do lugar. E era o rachixe 10 conto nos povos, 20 conto e Jesus é o dono do lugar. E como é que explica isso? Não pode a cachaça, pode o crack. Pode o pó, pode... Então, cara, isso é uma questão muito interessante, porque... Isso tem a ver com a filosofia da prosperidade, o Glauber. O neopentecostalismo tem uma filosofia muito forte junto com ele, que é a filosofia da prosperidade. E realmente, dentro de uma comunidade, o cara que para de beber e vai pra igreja, ele prospera, mano. Não prospera que eu tô te falando de comprar um Porsche, entendeu, mano? Mas o cara compra uma airfryer, o cara consegue pagar um aluguel melhorzinho, o cara consegue pagar uma escola pro filho. Ele prosperou quando ele entrou pra igreja, porque ele deixou os vícios de lado, conseguiu se organizar economicamente e o lazer dele é dentro da igreja. Toda vez que ele evoluir numa área, essa evolução vai ter reflexo em outra. Exatamente. O cara tá com a família, tá honrando a família dele, a mulher dele, ele não vai tá na sacanagem na rua. Vai prosperar dentro de casa. Prosperar dentro de casa, cara. Você vai ter mais amor na tua casa, teu filho vai estudar mais, você tem um tempo com ele. Exatamente. É melhor que ficar no boteco gastando dinheiro. Então o cara prospera. Isso. Ele pode não ficar rico, mas ele percebe que a vida dele mudou. Então, o lance de você vender esses baratos pra fazer dinheiro é o lance da prosperidade. Pera aí, mano. O peixão, o que o peixão fez? Olha que fita, cara. Precisava fazer uma ponte lá no complexo de Israel. Você deve saber dessa história, Gabri. Precisava fazer uma ponte no complexo de Israel. E a prefeitura e o governo foram cotar essa ponte. E a ponte acho que ficou, se não me engano, 500 mil reais pra fazer. O peixão acho que fez por 10 mil, 20 mil, 50 mil, sei lá. E mandou foto da nota fiscal pra prefeitura. Então o que que ele fez? Cara, eu vendo pó, mas a gente prospera. Tá aqui a ponte. Eu vendo pó, vendo os baratos aqui, mas tá vendo? As igrejas tá bonitas. O local tá bonito. Tem jardim, essas coisas. Então, a filosofia da prosperidade, que vem junto com essa ideia dos caras, ela dá uma licença pra você fazer esse trabalho pra prosperar, entendeu, mano? E ele também quer prosperar vendendo o pó dele, né? Já era. É foda, né? É. E assim, os caras pegam muito mais a visão do Velho Testamento do que do Novo Testamento, né? A gente nasce num sofrimento terrível. Deus promete o mundo pra gente, uma terra prometida de Canaã. E a gente vai vagar até essa terra pelo sofrimento, tentando amenizar isso com a prosperidade. Que é igual aconteceu com o povo de Israel, que fica 40 anos no deserto, tentando encontrar a terra prometida, entendeu? Então, esse discurso do Velho Testamento, ele é muito forte pra justificar isso daí. Agora, falando no complexo de Israel e num peixão, aí, mano, volta e não cortou a câmera. Aí, tomou a mijada de novo, vão ficar aí, tá vendo? Aí, mano, volta. O que você tem a dizer? Câmera em tua. Pois é, irmão. Câmera em tua. Exatamente, eu fui cortando meu áudio aqui e não percebi que foi mal, galera. Perdão. Ah, entendi, né? Entendi. Então, já que tem o complexo de Israel, né? E o peixão é o grande líder ali, né? Que ele tá... Reúne cinco ou seis comunidades, não é isso? Sim. Acho que há oito comunidades agora. Já tá em oito. Isso aí, vai... Esse narco... Pentecostalismo. Pentecostalismo. Isso vai surgir uma nova facção ou ele domina o TCP hoje e ele vai implantar isso em todas as comunidades do PCC? Do PCC, do TCP. Do TCP, perdão. Só uma coisa. O narco-pentecostalismo é que alguns autores usam, mas existem pastores muito sérios, escritores, teólogos muito sérios que dizem que não dá pra você usar esses dois termos na mesma frase, tá? Então, é pra gente deixar claro isso, pra dizer que há uma divergência também na academia e nas pessoas que escrevem em relação a esses termos. Que falam assim, não, não dá pro narco andar junto com a igreja, com o evangelho. Tem muita gente séria nesse meio. Então, eu vou dizer esse termo, tô usando esse termo, esse conceito, mas deixando essas ressalvas de que líderes religiosos importantes dizem que isso não é possível e eu vou respeitá-los por não ser intolerante religioso, certo? Bom, eu não sei como que vai virar isso daqui, mas o que que acontece? Enquanto o UCV, ele vai tomando territórios de forma pulverizada, o TCP, ele vai tomando territórios de forma anexada. Então, ele já tem um espaço enorme onde ele vai pegando dos lados pra aumentar cada vez mais isso daí. E quando isso fica mais forte. Muito mais forte, porque você... E mais do que isso, as virtudes de não ter vício ou não ter certos tipos de coisa da comunidade faz o cara prosperar mais rápido também. Entende? Tipo, os caras aqui não podem usar o barato. Os homens podem vender, mas não podem usar. Tem que ir na igreja, tem que fazer o bagulho certinho e tal. Prospera muito mais rápido do que tem que estar tudo bagunçado, desorganizado. Sim. Entendeu? Então, por isso que os caras estão cada vez maiores e têm crescido cada vez mais. Mas nessa aí, continua o TCP, então. O que você fala do Complexo de Israel? Isso, isso. Vai surgir uma nova facção ou não? Assim, não tem relatos disso, né? Cara... É TCP. Eu não sei, porque assim, a gente estuda, 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 mas o Peixão e o TCP, eles são muito fechados, assim. A gente não sabe tantas coisas dessa forma, sabe? Tem cobertura jornalística, tem o livro agora do Bruno Paes Manso, que ele lançou, que é muito bom, A Fé e o Fuzil, que fala um pouco sobre essa história. Tem o livro de uma pastora também, de uma teóloga, muito importante, que eu acabei esquecendo o nome dela, vou fazer justiça, depois eu até coloco no meu Instagram. É... mas... Eu não sei, cara, não sei. Mas me parece que é uma facção bem fechada, assim, bem mais fechada do que as outras. E o líder é o Peixão? O líder é o Peixão. Hoje é o líder é o Peixão. Hoje é o Peixão, é. Mas quase não tem foto dele na internet, ele não aparece. Ele é pastor, tá? Ele é pastor, ele foi consagrado, pastor, ele é... Ora, culto, ele dirige culto, essas coisas. E ele comanda lá com mãos de ferro. E dizem que no pau, assim, na guerra, os caras são fiel a ele, viu, mano? Porque tem isso também, né? Você tem uns 20 soldados que vai pra guerra morrer por você, mano? Porque acha que você é... A motivação é maior, né? Não é, não é só uma motivação de trocadilho porque você é chefe. Não, você dá um alento espiritual pro cara, você é muito louco, cara. Isso acontece muito no Oriente Médio, acho que a história é religiosa. Sim, sim, sim. Não fala só isso, né? Quando a gente tá falando de fundamentalismo, a gente não tá falando só de islamismo. A gente tá falando de qualquer religião. Quando o fundamentalismo entra, a religião passa a falar mais do que qualquer outra coisa. Mais do que honra, mais do que dinheiro. Então tem isso também, viu, Glauber? Que a gente não tá pensando nisso daí, tá? Mas eu acho que a maior diferença é essa mudança do conceito de metanoia. Que é o lance da conversão não ser mais um fluxo pra você sair de dentro do crime. Pelo contrário, parece que é só um reforço pra você estar mais fiel à facção. Porque se você não for infiel à facção, você tá sendo infiel a Deus, né? Como se fosse, né? Sim. Então, eu acho que a gente não for infiel à facção, né?